Meus amigos, minhas amigas, hoje, nessa quarta-feira chuvosa, e chuva é vida. A chuva faz as coisas acontecerem, faz as coisas brotarem. E brota aqui hoje, na mão do Eliel, o CCU. Contrato de Concessão de Uso da Terra. Um documento tão esperado para aquele que está assentado, que nós desejamos o poder público. Dá qualidade de vida e melhoria para as pessoas. E eu vejo a felicidade estampada no teu rosto. E queira, Deus, que a gente consiga, Eliel, trazer essa felicidade para mais pessoas assentadas. Esse é o nosso desejo, está aqui o teu CCU. Deus abençoe. Vida que segue. Muito trabalho e felicidade. E eu agradeço a Deus, primeiramente, e a todos vocês que trabalharam arduamente para conseguir isso para a gente. Muito obrigado. Amém. Bora lá. Amém, Eliel. Essa mulher aqui também, ela falou uma coisa para mim, garantiu ela, como o Carlos, né? A Kelly trabalhou muito bem também. Obrigada, Eliel. Foi por favor. Obrigado a vocês, hein? Eliel, assim, quando a Neiva e a Kelly me ligaram, que tinha saído do seu CCU, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E aí a Neiva falou assim, ó, você vai ter a honra de ajudar a entregar a CCU para ele. Eu falei, nossa, eu vou ter essa honra? Eu tenho um carinho muito grande por vocês do assentamento. pela história de vida de vocês, pela história que esse assentamento representa e o sofrimento que esse povo tem, que vocês têm lá, né? Então, esse carinho de entregar esse documento, eu sei o quanto vale, o quanto vale um papel desse para vocês. Sabe? Então, assim, a gente fica muito, mas muito contente e tomara a Deus que a gente consiga entregar mais e mais e mais, né, Kelly? Neiva. E essa secretária, ela chorando também aqui, ó, porque a gente sabe o sofrimento que é hoje mexer com o INCRA e entregar um papel desse na mão de vocês. Eu acho que é o sonho de qualquer prefeito, de qualquer secretaria de agricultura, de qualquer pessoa. E quando saiu do Eliel, tanto a Kelly como a Neiva falou assim, Silvia, saiu, saiu! E a gente ficou muito, mas muito feliz pelo senhor. E eu sei que pela conversa nossa, esse ano está sendo um ano muito abençoado do senhor, né? Graças a Deus. Já começou. E aí, uma prova de que a persistência vale a pena. E eu sou persistente. Fico muito honrado com a graça de Deus e a graça de vocês terem aqui. Sua alegria é nossa, seu Eliel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.